LULUZINHA O que é divertido é uma estrela brilhar Nunca é surpresa se alguém vem lhe agradar Vem lhe agradar LULUZINHA, LULUZINHA Eu vou dizer porque quero estar no mesmo jogo com você E estar nessa aventura Sempre junto com você Quero estar com LULUZINHA outra vez Quero estar com LULUZINHA outra vez Minha mãe quer que eu aprenda a tocar um instrumento musical Ela disse, é melhor você começar enquanto é jovem, como Mozart Quando ele tinha 4 anos, ele era um gênio musicão É, mas naquela época, todos os programas legais de TV ainda não existiam Enfim, ela disse pra escolher um instrumento que eu quisesse tocar Eu pensei no piano, mas não Eu sempre esqueço as teclas A gaita escocesa, eu não sei falar a língua dela Como é que eu vou conseguir tocar? Então, finalmente, eu escolhi o instrumento perfeito Pra quem não gosta de praticar A gaita de foles Elas são ótimas porque ninguém nunca sabe dizer o que está tocando E geralmente dizem a você pra parar muito antes do que devia Ainda bem que estamos construindo nossa espaçonave neste local secreto É, não queremos que ninguém fique sabendo Como espiões, LULU e Aninha Oi, gente LULU e Aninha, como nos encontraram? Todo mundo sabe do seu local ultra secreto Que negócio é esse? Não reconhece uma espaçonave quando vê uma? Acho que não, bolinha Bem, essa aqui é feita especialmente pra nos levar à Marte Ai! Cuidado, saiam daí! Segura! Conseguimos! 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 Eu cancelaria essa viagem à Marte, bolinha Acho que deviam escalar árvores em vez disso Me dá uma mão, caraquinho Pronto! Estamos apontados pra Marte A gente pode ir, bolinha? Eu tenho que perguntar ao controle da missão O que é isso? A gente tem que perguntar alguma Mas quem manda é você Tudo bem, Lulu Mas tem que levar alguma coisa que precisaremos pra explorar Marte Suprimentos básicos Sanduíches Opa! Legal, Aninha Agora nós vamos explorar o espaço de verdade Rápido, vamos partir antes que as garotas voltem Isso vai ser útil Eu soube que tem rios em Marte Eu mal posso esperar pra nadar em outro planeta Pronta pra partir, comandante Aninha? Estou sim, Capitã Lulu Eles partiram sem a gente Espera aí Isso aqui não era pra ser verdade Era de mentirinha Nós já esperamos uma hora e eles não voltaram Acho que Marte deve ser muito longe pra eles demorarem tanto pra voltar É dos meninos, aqui diz Estamos em Marte, está tudo bem por aqui Diga pras nossas mães que não vamos voltar pro jantar Puxa Socorro, estamos sendo atacados por marcianos Chamem a polícia Socorro, polícia, os meninos estão sendo atacados Polícia Guarda McNab Guarda McNab Rápido, os meninos foram atacados Atacados? Meu Deus Meu Deus Nossa, maneiro Onde eles estão, Lulu? Em Marte Eles construíram uma espaçonave No começo achamos que era faz de conta Mas eles foram pra Marte Olha Eu acho que os meninos estão enganando vocês, mocinhas Os meninos curtiram com a nossa cara de novo Que barato Elas foram pedir ajuda à polícia Depressa, arrumem tudo antes que a Lulu e a Aninha voltem Pensei que nós íamos brincar juntos Mas eles só querem curtir com a nossa cara Ah é? Eu também sou boa nisso Oi amigos Graças a Deus vocês voltaram Eu tava tão preocupada Tentamos pedir ajuda à guarda McNab Mas ele não acreditou que vocês tinham ido a Marte O que aconteceu? Bem, depois que aterrissamos em Marte Apareceu um marciano pulando de uma cratera E veio atrás da gente Aí eu pulei em cima dele Eu também E eu? Nossa, vocês são tão corajosos Mas e se esses marcianos vierem atrás de vocês? Eu vou me esconder lá em casa Nós enganamos ela de novo Legal Aninha, é com você Um disco voador, um disco voador Ele voou pelo céu e eu vi um marciano saindo dele Puxa, assustamos mesmo elas Agora estão começando a imaginar coisas Preparar para partir Sim, senhor capitão Sim, senhor capitão Sim, senhor capitão Gente, olha Não Não O que é isso? Parciano, parciano Ah, isso aqui parece... Não se mexa, humano Sai pra lá, sai pra lá Relaxa, bolinha, somos eu e a Aninha Tinha que ver a cara de vocês O que estão fazendo? Assustaram a gente Mas que palhaçada Foi a mesma brincadeira que fizeram com a gente Mas já acabou, com certeza Vamos, vamos amar-te de verdade desta vez Oba Preparar para partir, capitão bolinha Contado Nossa bolinha, parece que é de verdade Deve ser, porque é de verdade Tudo que o foguete precisava era de um zibok 2 plutônio na estrade Na verdade, esse sanduíche também servia Já repararam que ninguém fica feliz com o tipo de cabelo que tem? Como a minha mãe Ela odeia tanto o cabelo dela que paga alguém pra dar um jeito nele toda semana E a minha amiga Aninha, ela não gosta do cabelo dela Ela queria que fosse encaracolado E eu tenho o cabelo encaracolado e queria que fosse liso E o meu pai, ele é o único que eu conheço que não tem nada a reclamar A minha amiga Aninha tem um gato chamado Sinal Porque ele tem um sinal branco na ponta do rabo Ele é um ótimo gato, mas eu acho que ele tem uma cabeça esquisita Na última vez que eu fui a casa da Aninha Eu vi o sinal bebendo no vaso sanitário A Aninha disse que os gatos sempre fazem isso Porque a água de lá é geladinha Eu só queria saber Como é que ela sabe disso? Um Gato em Apuros O caso do tambor desapareceu a sua. Meu tambor, meu tambor, meu tambor, meu tambor, meu tambor, meu tambor. Não se preocupe, Alvin, vamos achar quem fez isso. Quem fez o que, Alvin? Alguém roubou o tambor dele, Bolinha, e ele está muito chateado. Meu tambor, meu tambor, meu tambor. Ele não parece muito chateado. Meu tambor, meu tambor, meu tambor, meu tambor. É que ele está... Alguém pegou o tambor bem no jardim dele. Você mora na casa, ao lado do Alvinho, Lulu. Vai ver que foi você. O quê? Quem foi que pegou? O Bolinha pegou. O quê? Devolve o meu tambor. Te peguei. Socorro, Alvinho, espere. Eu não peguei o seu tambor, mas eu posso te ajudar a encontrar. Você pode me ajudar a encontrar? Claro, me mostra onde viu pela última vez. Vem. Eu botei ele aqui, entrei. Quando eu saí, ele tinha sumido. Tem certeza que pode encontrá-lo? É claro que eu posso. É claro que eu posso. Porque... Sou... Uma aranha. Ah, meu Deus. O aranha de novo, não. Isso mesmo. Assim como uma aranha, eu teço minha teia pra pegar ladrões. Eu não vejo uma teia. Mas eu vejo uma pegada. Eu não estou vendo. Isso é porque você não tem olhos treinados. Não é como a aranha, o mestre em disfarce. Bem, senhor mestre, o senhor não tem um disfarce? Bem pensado, eu tenho que pegar um. Este disfarce é perfeito. Seu pai vai pensar que estou olhando pro outro lado. Eu vigio sem ele saber. Como assim, o meu pai? Ele não tem nada a ver com o tambor do Alvinho. O seu pai pegou o tambor e eu vou provar. O pai da Lulu pegou? Alvinho, peraí. Ele está tirando um cochilo. Ele está sempre tirando um cochilo. Me leva, me põe no chão. Então você acha que se o sapato do meu pai se encaixar na pegada que você encontrou, isso prova que ele pegou o tambor do Alvinho? Mas é claro, é elementar. Só que não tem sapatos aqui. Isso requer medidas drásticas. Drásticas? Quer dizer, malucas. Anda, Alvinho. Vamos logo sair daqui. Meu pai vai acordar a qualquer minuto. Ei, volte aqui com o meu sapato. Pare! Mas que criatura esquisita. Acho que preciso de óculos novos. Essa foi por pouco. Foi mesmo, bolinha? Você vai nos meter em encrenca. É, ainda bem que estou disfarçado. Então, se o sapato não vem à pegada... A pegada vai até o sapato. Como é que eu deixo você me convencer a fazer essas coisas, bolinha? Eu não estou enxergando. Já passaram cinco minutos. Acho que estamos salvos. Puxa, é muito mais divertido quando bolinha é o aranha. O antigo uniforme da banda do papai. Ele tocava tambor. Nossa, isso me deu uma grande ideia. Não, bolinha. Meu pai vai ficar doido se quebrar isso. Lulu, este tambor vai solucionar o caso de uma vez por todas. Escute o que nós temos que fazer. Quando eu descobrir o que está acontecendo... Se alguém roubar o tambor do meu pai, bolinha, você vai se arrepender. É exatamente o que vai acontecer. É só observar. Poxa, foi o meu pai que pegou o tambor do Alvinho. Eu disse que tinha sido, viu? Ele pensa que o pequeno não é tão ruim assim. Eu não acredito. Você está certo. É. Alvinho estava batucando sem parar. E o seu pai não conseguia cochilar. Eu devia saber que você estava por trás disso, bolinha França. Você não vai escapar de mim facilmente. Ah, não. Eu não queria quebrar o tambor do Alvinho. Eu só não estava aguentando o barulho que ele estava fazendo. Papai, é... Esse tambor é seu. Meu, o antigo tambor da banda. Ah... Acho que meu pai vai finalmente tirar uma soneca. Papai me levou para a escola no outro dia e ficou furioso quando ficou preso atrás de um carro da autoescola. Foi aí que eu descobri por que tem tantos motoristas ruins nas ruas. Isto é, assim que as pessoas fazem a autoescola e tiram a carteira, elas vão para as ruas tentar se vingar. Bebê na corda. De zero a zero. Você não quer um sorvete, Glória? Cuidado com isso, Glória. Ai! Olha aqueles caras, Lulu. Eles fazem de tudo para impressionar a Glória. Isso me dá nojo. E em mim também, Bolinha. Bolinha? Espere, madame. Permita que eu ajude a atravessar esse cruzamento perigoso. Não tem problema algum. Ajudar as pessoas é o que eu faço de melhor. Não, não. Não precisa me agradecer. Foi um prazer, senhora. Mas eu não queria atravessar a rua. Aham. Meninos. Minha habilidade com os patins de com certeza vai impressionar a Glória. Oi, Glória. Aham. Se você pegou os meus patins só para impressionar a Glória, então eu vou pegá-los de volta. O quê? O que eu tenho que fazer para a Glória reparar em mim? Que tal uma medalha de ouro por bravura? Como aquele cara que salvou a vida de uma garota num prédio em chamas. Nossa. Uma medalha de ouro por bravura. Isso vai ajudar com certeza. Mas quem o poderia salvar? Você podia salvar a Glória de um afogamento. Não. Poderia pegar um resfriado. E a Lulu? Você podia salvá-la de alguma coisa. É. A Lulu. Eu podia salvá-la antes que ela batesse nas rochas com um barco. Eu seria um herói com certeza. Mas como vai botar ela num barco que vai bater nas pedras? Olá, minha amiguinha. Você está muito linda hoje. O que você quer emprestado? Nada. Eu só queria saber se você quer ir passear de barquinho comigo, meu lindo docinho de coco. Nada disso, Bolinha. Da última vez, meu braço ficou doendo de tanto remar. Ai. Olha, eu vou remar minha... Geleia de amendoim. Ai. Tá legal, Bolinha. É só se sentar e relaxar minha pétala de rosa. Está tudo sob controle. Espera. Deixa eu proteger seus olhos delicados dos raios solares. Legal. Um violão do seu pai. Ah, tá tudo bem, Lulu. Eu não sei tocar violão mesmo. O que você está procurando? Olha, é o monstro do lago. Ah, me enganei. Era apenas um submarino. Não tem submarinos em lagos. Ah, eu perdi os remos. Não se preocupe, Bolinha. Eu vou nadar e buscar ajuda. Não. Isto é, você vai se molhar. Estou preparado. Eu vim de calção. Nossa, isso aqui é sorte. Aguente firme. Voltarei para te salvar num instante. Depressa, Bolinha. A correnteza está me puxando. Não se preocupe, Lulu. Eu vou salvar você. Nós vamos precisar de uma testemunha para eu ganhar a medalha. Carequinha, vá buscar o guarda McNab. Vê se não deixe ela se machucar de verdade, Bolinha. Coitado do Bolinha. Deve estar muito preocupado. E eu posso chegar à margem sozinha. Aguente firme, Lulu. Eu vou puxar você. Espera aí. Opa. Desculpe, Lulu. Bolinha! Nossa, que maneiro. É, pena que tem uma cachoeira. Uma cachoeira! Guarda McNab. A Lulu está correndo perigo. Vamos até lá. Agora temos mesmo que salvá-la. Aguente firme, Lulu. É melhor deixar isso, Lulu. Ei, procure outra pessoa para salvar. Oh! Não se preocupe. Um salvo! Você vai ganhar uma medalha por isso, Lulu. Jornal. Heroína local. Oi, Lulu. Isto é para você por salvar a gente. Ah, Bolinha, que amor! Não, não, não. Não, não, não. Luluzinha, Luluzinha, eu conto com você Porque todos os problemas você pode resolver Se acaso alguma coisa lhe fizer mal Chame a Luluzinha que me adora o astral Luluzinha, Luluzinha, não vou me acorrecer Eu espero que os problemas você possa resolver Sempre divertida é uma estrela a brilhar Nunca é surpresa se alguém vem lhe agradar Vem lhe agradar Luluzinha, Luluzinha, eu vou dizer porque Quero estar no mesmo jogo com você Estar nessa aventura Sempre junto com você Quero estar com Luluzinha outra vez Quero estar com Luluzinha outra vez Leve, junte, jogue, lance Essas são as dicas da Luluz para arrumar o quarto rápido Primeiro tem o jeito rápido Traga tudo o que está bagunçado para o quarto da sua melhor amiga E quando chegar a hora dela limpar o quarto Pegue de volta Um jeito mais rápido Junte tudo numa pilha enorme Aí você pega uma toalha E joga por cima E diz para sua mãe que é o novo Puff E todos conhecem o jeito mais rápido Lance tudo dentro do seu armário E se você fizer isso É melhor escutar as dicas da Luluz Para arrumar o armário rapidinho Chega de limonada O detetive Bolinha está na área Apenas 25 centavos por caso Dois casos por... 60 centavos Bolinha Eu preciso de um detetive 25 centavos por favor Fale Qual é o seu problema? Sempre que nós meninas assistimos a um filme lá na casa da Aninha Alguém rouba a nossa pipoca Oba! Finalmente um crime de verdade Eu vou pegar o ladrão para você, Lulu Quando vai ser a próxima reunião de vocês? Hoje é noite Mas só meninas são convidadas O caraquinha vai ter que ficar na casa do Juca Ninguém vai saber que estou lá Encontrarei você do lado de fora da casa da Aninha Às 7 horas Fechado Puxa, muito obrigada, Bolinha Se o Bolinha não aparecer Eu vou pedir a minha moeda de volta Ah, oi Bolinha? Ai, meu Deus O que você está fazendo vestido de menina? Só meninas são convidadas E eu sabia que podia me tornar uma menina muito bonita Eu gosto do nome Dora Então me chame de Dora Dente de Hollywood Se você está dizendo, Bolinha Mas esquece essa história de Hollywood, tá? Oi, Lulu Quem é a sua amiga? Essa é a Dora, Aninha Dora Dente De Hollywood Podem entrar Estamos no banheiro passando maquiagem Maquiagem? Mas e o filme que nós íamos assistir e a pipoca que nós íamos comer? Acho que eu esqueci de falar sobre a maquiagem, Dora Meninas, esta é Dora Dente De Hollywood Seu caso é sério Vai precisar de muita ajuda Como assim? Eu não preciso de ajuda Ah, ah, ah Espera aí Eu tenho que fazer uma coisa com a Dora primeiro Você tem certeza mesmo, Lulu? Assim a peruca não vai mais sair Se as meninas tentarem mexer no seu cabelo Estamos perdidos Lulu, Dora Vocês estão aí dentro? Eu só estou passando a maquiagem na Dora Coitada da Dora Venham, meninas A Dora está com problemas Puxa no look Você fez Colou a maquiagem nela? Não se preocupe, Dora Vamos dar um jeitinho em você Nossa, você é corajosa Nem piscou quando eu puxei o seu cabelo Será que nós podemos assistir o filme agora? Tudo bem Mas antes temos que vestir as camisolas A Dora esqueceu de trazer a camisola Oh, eu tenho uma que vai servir nela Ah, é muita bondade sua A Dora sempre veste as roupas da mãe dela Não tem uma com desenhos de carrinhos de corrida? Agora vamos descobrir quem é ladrão O chão já vai começar Pipoca gostosa Posso comer um pouquinho? Claro Peraí Sumiu O que? O que pediu? Como? O ladrão deve ter se aproveitado da janela aberta Mas pra onde ele foi? Dora vai pegar o ladrão Ela é uma detetive melhor do que o bolinha Ai Vamos assistir ao filme Deixar a pipoca pra lá Nós temos uma caixa cheinha de doces pra comer Caraquinha e Juca Ah, quem é você? Você quer um pouco de pipoca? É muito gostosa Relaxa, Juca Sou eu, o bolinha Nada disso Ele jamais vestiria uma camisola cor de rosa Uma amarela, tudo bem E esse cabelo? Esse cabelo é uma peruca que a Lulu colou em mim Você não vai convencer a gente de que é o bolinha, bolinha Eu não vou, mas tem que fazer uma coisa por mim Vão até lá de novo e peguem uns doces Dora, posso pegar uns docinhos? Dora? Pra onde ela foi? Você acha que ela pode ter sido roubada também? Tá acontecendo alguma coisa esquisita Vamos, meninas, vamos vasculhar a casa Andem logo, amigos Dora, cadê você? Nossa pipoca Eu peguei eles com a mão na massa, meninas Como assim você nos pegou? Você quis que a gente roubasse os doces também? Vamos, meninas, vamos puxar todos eles Dora é o bolinha, meninas Eu pedi pra ele resolver o caso da pipoca Ai, 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 ai Eu só não sabia que ele tentaria nos enganar E o que é que a gente vai fazer com eles? Eles podem assistir o filme com a gente Mas primeiro temos que fazer alguns ajustes Pronto, agora todas nós podemos assistir ao filme juntinhas Olha, até que não é tão ruim assim, turma É, pelo menos podemos comer pipoca Escolher o nome de um bebê é difícil Mas não se você seguir o plano de nomes da Lulu Primeiro decida que tipo de filho você quer Depois escolha o nome Quer um filho durão? Dê o nome de Spike Uma líder de torcida? Dê o nome de Muffy E é claro, uma menina esperta Chame de Lulu Mas por favor, não dê nome aos seus filhos Por causa da aparência deles Quem é que gostaria de conviver Sendo chamada de Fedorzinho? Quando as meninas acordam Elas tem que tomar banho Se ensabuar Escovar os dentes Se pentear E secar o cabelo E os meninos Só jogam roupas sujas E vão correndo pra rua A mamãe diz que a sujeira Está nos genes dos meninos Se vocês querem saber Não está só nos jeans Está nas camisas também Pirulito O Pequeno Tornado Meu Deus! Opa! Este super-vento está me empurrando Opa! Ei, parece que os meninos Estão com problemas lá no clube Nossa, bolinha O que está lá dentro Se vocês estão aqui fora? A turma da Zona Norte Eles estão destruindo nosso clube Esmulhados! Isso aí, vamos lá Vamos lá Vamos lá Sai daqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Um dia vamos mostrar A esses caras da Zona Norte Vamos achatá-los no chão Como se fossem panquecas Ué, vão pegá-los O que vocês estão esperando? Está brincando? Aqueles caras são uma parada Ah, olha o que eles fizeram Comeram meu lanche Acabaram com o clube Eu queria que eles tivessem deixado a gente entrar no clube deles Assim a gente podia ajudar Eu vou perguntar ao meu irmão Carequinha Eu e o Carequinha somos iguaizinhos Ei, Carequinha, que tal assim? Fora! Por apenas dois minutos eu queria ser tão forte como um elefante Aí eu ia quebrar mais do que o clube deles No outro dia, quando pus o meu braço de um certo jeito Eu acho que eu vi um músculo Nossa, uma academia Vamos dar uma olhada? Viu? Olha o músculo Mas não é muito forte Eu tenho que trabalhá-lo Eu queria ser forte o bastante para levantar isto Ah, Lulu Você é tão forte Nossa, meu Deus Olha o que a Lulu está fazendo Eu não acredito Deve pesar uma tonelada Está trancada Deve ter uma entrada nos fundos Vem alguém aí Um E dois E... Ah, droga Assim eu nunca vou terminar de malhar Nossa E... Olha lá aquele altero que a Lulu levantava Se desaltere, seu bobão Aposto que não pesa tanto quanto parece Se a Lulu consegue levantar Eu também Ora, aqui não é lugar para crianças Saiam Sim, sim Já estamos indo Quando foi que a Lulu ficou tão forte? Eu queria poder lembrar como fiz com o meu braço naquela vez em que eu consegui ver o músculo Daqui a temu Nossa, de onde é que veio isso? E olha só o que fez com a árvore Puxa Nossa, dá só uma olhada na Lulu Puxa vida, ela deve ter derrubado aquela árvore no chão. Sem mover um só dedo. Eu não acredito nisso. Quero ver você derrubar aquela ali. Deixa de ser bobo, Bolinha. Esse não é o nosso estilo. O que vai fazer, Bolinha? Nenhuma menina é mais forte do que eu. Vai, Bolinha! Você consegue! Você consegue! Você consegue! Você consegue! Precisamos da Lulu no nosso clube. Boa notícia, Lulu! Vocês vão poder entrar no nosso clube. Uta! Finalmente, vamos entrar! Temos ótimos planos para vocês. Me sigam, homens. Amigos. Pessoal. Oba! Eu sempre quis ver o que tinha aqui dentro. Puxa, é meio vazio aqui, Bolinha. Ah, nós vamos encher isso aqui. Assim que tomarmos o clube da Turma da Zona Norte. Ai, foi mal. Ela vai acabar com a Turma da Zona Norte. E aí, nós vamos ser empresários dela no boxe. Vai ter uma competição de homens fortes. E aquele cara da academia? Ela podia ensinar bons modos a ele. Agora estamos com problemas. Eles pensam que eu sou forte mesmo. Eu não posso enfrentar a Turma da Zona Norte. Ai, é! Aquele tornado de novo! Lulu, o que você está fazendo? Por favor, ponha a gente no chão. Eu não faço isso! Na próxima vez, vamos acabar com o Bolinha e os amigos dele. Tem alguma coisa aqui em cima da gente? Espero que eles estejam bem. Nossa, ela arrancou a nossa porta sozinha. Vamos dar no pé. Nós queríamos que você enfrentasse a Turma da Zona Norte. Mas não tinha que jogar a gente em cima deles. A partir de agora, eu prometo que nunca mais vou usar a minha grande força de novo. Um pequeno conselho para todos os pais sobre a famosa hora do banho. As crianças dão um duro danado para se sujar. É um trabalho de horário integral. Então, se quiserem que a gente lave o nosso trabalho duro... Vão ter que fazer melhor do que nos dar barquinhos de plástico e patinhos de borracha. Vamos! Tirem aquela banheira velha e ponham uma piscina nova. Não entendem isso? Fontes com bolhas, máquinas de ondas, surf e golfinhos. Assim, vocês não terão mais que se preocupar com a nossa hora do banho. Vão ter que se preocupar em nos tirar de lá. Aplausos Sonambulismo Aplausos 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 Ela voou no ar. Aplausos Aplausos Ai, mal posso esperar pra esquiar pela primeira vez. Ah, isso foi fácil. Mas preciso ter cuidado pra não quebrar nada. Como a minha perna. Oi, pai. Eu não quero nem ver. Não, Lulu. Não é desse jeito que se esquia. Como é que você sabe? Você nunca esquiou também. Ah, mas eu já vi muito na TV. Por isso eu vou esquiar no topo da montanha pra praticar. Você quer ir? Claro. Podemos aprender a esquiar juntos. Tem uma grande competição hoje. Não vamos entrar nela. Vamos, bolinha. Não. É pra pessoas mais velhas. Você tem que ter mais de 16. Mas podemos assistir. Assim aprendemos alguma coisa. Nossa, essa montanha é muito grande. E escorregadinha. Não tem com o que se preocupar, Luluzinha. Eu vou proteger você. Depois de hoje, você vai ser uma esquiadora campeã. Cuidado. Ainda bem que tinha esse montinho aqui. Onde é que eu estou? No concurso de esqui do topo da montanha. Ah, mas isso é no sábado. Mas hoje é sábado. Ih, estou enterrado desde terça-feira. Ih, eu não quero aprender a fazer isso, tá, bolinha? Muito menos eu. Ah, eu queria aprender a esquiar igual a ela. Mas acho que não vou querer aprender a fazer isso. Pode ser a primeira coisa que você vai aprender. Ah, o que é aquilo? Eu não tenho certeza, mas... Ah! Nossa, eu esquiei e eu caí. E eu estou viva. Mas não por muito tempo, se eu cair desta montanha. Olha lá. Lá está o campeonato de esqui. Nossa, ele voa como um passarinho. E ele está batendo os braços como um pássaro também. Ele aterrissou. Estão pegando ele. Vão carregá-lo para outro lugar. Os pássaros não precisam ser pegos e carregados. Passarinhos não esquiam. Droga! O que você está fazendo, Lulu? Eu vou praticar numa montanha menor. Acho que não é legal fazer isso numa montanha menor, Lulu. Eu vou pedir a ambulância para ficar preparada. Espertinho. Lulu, o que você está fazendo? Praticando, Bobão. Desculpem, eu não queria furar a ruína. O que é isso? Despede! Não é a sua vez. Você é só uma menina. Eu ainda nem aprendi a esquiar. E o senhor quer que eu saiba parar? Eu sou jovem demais para morrer. Lulu. Eu nunca vi nada assim. Sua amiga é uma esquiadora fantástica. Bem, ela devia ser. Eu ensinei a ela tudo o que ela sabe. Não é que ela sabe esquiar mesmo? Pelo menos eu não vou ver em que bati. Tomara que os outros esquiadores não fiquem com raiva de mim. Oi, senhor e senhora França. Ai, eu esquiei, mas como é que eu paro? Ai, eu acho que é assim que se para. Depósito de lixo. O que aconteceu com a montanha? Ah, menina, o que está fazendo no depósito de lixo? Ah, eu estava esquiando no topo da montanha. É melhor eu chamar a polícia. Polícia? Mas, mas eu não queria passar os outros esquiadores. Foi um acidente. Alô? Eu tenho uma menina aqui no depósito de lixo da cidade. Ela disse que estava esquiando no topo da montanha e... O que foi que disse? Ah, tudo bem. A polícia virá buscar você, menina. Poxa. Imaginem só botar uma menina na cadeia por furar a fila e esquiar sozinha. Será que eles colocam algemas em meninas? Podem sentar no meio, Lulu. Não se preocupe, seu guarda. Eu não vou tentar escapar. Sabe, se eu pudesse fazer de novo, eu esperaria minha vez antes de esquiar. Eu juro. Todo mundo está olhando para mim? É isso mesmo, minha filha. Poxa, eu acho que eu estou encrencada. Menina, tenho o enorme prazer de presentear você com esta bela taça de prata. Ninguém conseguiu pular tão alto e esquiar tão longe. Nossa! Eu não acredito. Você não me disse que era uma esquiadora campeã, Lulu. Nem eu sabia. Mas agora eu tenho que aprender como se para. Tem tanto barulho no quarto das crianças à noite. É incrível como nós conseguimos dormir. Pensem nisso. Primeiro tem os insetos tentando morder a gente. E tem a fada dos dentes. Pelo menos ela deixa dinheiro no dente. Aí vem o homem-areia, jogando areia em nossos olhos. Puxa, se ele fosse na minha escola, ele ia pegar três semanas de castigo por isso. E os fantasmas? Aparecem quando seus olhos estão fechados. Mas, puff, somem quando você abre. Como é que uma criança pode dormir com essa brincadeira toda? E até no Natal. Tem aquelas músicas enjoadinhas que tocam sem parar. Pais, esqueçam a luz à noite. Precisamos de um sinal de trânsito. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri